Da proximo ano vou lançar bands Suga, lice e vana, estou mexer bem Mexo lenço, está mexer bem Pirro e louca, está mexer bem Mi, mi, miola, não estou vos vi Qual é a cena, não estou mexer Querem garrafa ou podem beber Minha vó, ela que me deu ciflou Minha vó, está me chamando para foi pão Minha vó, ela que me deu laló Não, 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 eu já não trato isso, laló Eu só quero um whisky e pão Mandala, se quer ouvir meu vovó Se quer ouvir meu vovó Chama do gang, já não estou brincando Em muitos putos que estão a matar Essa tua casa está a me chamar Que é minha fama, né? Que eu estou na cama, né? Que é minha fama, que eu estou na cama Minha vó, ela que me deu ciflou Minha vó, ela que me deu ciflou Minha vó, está me chamando para foi pão Minha vó, ela que me deu laló Não, 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 eu já não trato isso, laló Eu só quero um whisky e pão Mandala, se quer ouvir meu vovó Se quer ouvir meu vovó Minha vó, ela que me deu ciflou Vamos comer esse fúlou E aí, gente Eu não vó, ela que me deu ciflou Minha vó, ela que me deu ciflou Que bom Quase, eu não vô, eu não vô Quase, eu não vô, eu não vô Quase, eu não vô Quase, eu não vô Eu já te diz Eu já te diz Tchau, tchau.